Olá meus amigos amados, eu quero hoje deixar para vocês mais uma batida que o amado Batista e o Roberto Carlos usam muito, tá bom? Essa batida, ela é muito fácil, ela não é difícil. Você ouvindo acha difícil, mas na hora de fazer é bem fácil, tá bom? Olha só, você vai fazer a seguinte forma, você vai bater os três dedos junto, as unhas dos dedos, elas vão, eu vou fazer aqui no ré, tá? Não importa aqui muito o acorde, porque é batida, mas você vai bater duas vezes nas cordas primas, da quarta para baixo, e uma vez você bate o polegar. Essa é a primeira parte da batida. Aí você sobe o polegar, aí você desce, sobe com o indicador e bate o polegar. Não é difícil, é assim, primeira parte. Bateu duas, desceu o polegar. Agora você sobe o polegar, bate uma, sobe com o indicador, indicador sobe puxando e desce o polegar. Então a primeira parte é assim, olha, bateu duas para baixo e uma com o polegar. Agora você subir o polegar é a segunda parte, vamos dizer assim, a segunda parte é só subir o polegar. A terceira parte é, bateu todos para baixo, subiu o indicador puxando e desce o polegar. Então vamos de novo. Bateu as duas, desceu o polegar, agora eu subo o polegar. O que eu faço agora? Agora eu bato aqui, subo o indicador e desço o polegar. Vai dar isso aqui, olha. 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 Tá vendo? Às vezes a minha cabeça, olha. É nessa batida aqui. Essa outra também aqui, olha. Quero me dizer baixo. Vai, olha. Tá bem. De hoje em diante, vou modificar. Ó. Tá vendo essa batida do Roberto Carlos, né? A batida é muito fácil e muito utilizada por todos os cantores. Reginaldo Rossi também, Isabel. Tá vendo? Tá vendo? Me deu um pouco de atenção. Reginaldo. Garçom. Aqui. Tá vendo? Reginaldo Rossi. Aqui também, aqui, ó. Perguntaram pra mim. A mesma batida. Tapas e beijos, né? Leonardo. Muitas músicas, certa vez, eu nem se risco aqui. Eu vou culpado de novo. Desenha de camarada. Me amar como eu. Tá, seu Alberto. Todas nessa batida, tá? É uma batida muito fácil, muito simples, muito bonita. Você vai pegar com facilidade. E você vai tocar muitas músicas com essa batida. Roberto Carlos, José Augusto, Amado Batista, Reginaldo Rossi. Música sertaneja. Tem muitas nesse estilo. Tá? Muitas mesmo. Todas as duplas tem. Todas as duplas. Música sertaneja. E o dia sem te ver. E que revê. Música sertaneja. Se você está aí sozinho, em alta madrugada. Vamos chora lá. Música sertaneja. Música sertaneja. Música linda demais Nessa batidinha aqui Não é difícil Você ouvindo assim Vê ela completa Pensa que é muito difícil Mas não é É só você se dedicar Com paciência Sabendo que está aprendendo Você vai aprender e vai fazer Agora aqui você vai poder tocar A noite todinha se quiser Porque aqui cabe muitas músicas Nessa batida Tá bom? Então amigos Se vocês gostaram Desse passo a passo Dessa batida bonita Que eu estou deixando para vocês Vocês deixem aí As digitais de vocês Vocês se inscrevam nesse canal Porque aí tem tudo o que você quiser Tá bom? Para iniciantes tem um curso E tem música A música que você quiser Com passo a passo Tá aí Então eu te deixo um abraço As bênçãos de Deus Até mais Tchau gente Valeu E aí Tchau 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 Obrigado.